Música É comigo mesmo, meus amigos e minhas amigas Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês Hoje a gente vai fazer um vídeo para vocês É muito relativo sobre os produtos que a gente vende Sei que muitas pessoas, até eu odeio quando eu faço esse tipo de vídeo Mas é meu trabalho, é o que Deus mandou eu fazer E a gente vê que está ajudando muitas pessoas E aí mais, a gente vê que tem pessoas que ficam maravilhadas com o nosso produto Passam para adiante Quer dizer, cada dia aumenta mais o nome, o número e o nome A quantidade de pessoas que querem esse produto A gente fica feliz por isso É um produto com o qual eu tinha até um pouquinho de restrição Achava que ia me atrapalhar Muito pelo contrário, agora eu vejo que eu ajudo mais gente ainda Isso serve para muitas pessoas que têm preconceito de fazer certo tipo de coisa Que têm medo de prejudicar a sua imagem Ei, a sua imagem Deus já fez E Deus não permite que vai acontecer nada com você que Ele não queira Então, meu filho, nunca desista Se tem oportunidade, abraça ela Foi Deus que mandou E eu agradeço a sua empresa, né? Cristóvão Agrícola, né? Do Moisés, a sua esposa Flávia Eu agradeço de coração, muito obrigado No confiar na gente, procurar a gente Eu que fui temoso, né? Fiquei mais de ano correndo seis, né? E vi o tempo perdido, a falta que fez para muita gente Não é financeiramente falando Financeiramente, gente, sério O dinheiro é bom, tá? O dinheiro não, o dinheiro é muito bom Mas ajudar outra pessoa do outro lado Que está em situação, como é que eu digo? Com um problema, que seu café não sai Sofrendo na mão de técnico, de agrônomo, de lojas, né? Ah, isso é bom demais É muito bom E a gente está conseguindo ajudar essas pessoas As pessoas que estão se dando bem com seus agrônomo Querem nosso produto, não Agora aquelas pessoas que estão tendo problema Com suas lavouras Procura a gente e a gente resolve os problemas deles Acredite, a gente resolve Não, essa é a palavra, a gente resolve Não, é assim mesmo, é resolve mesmo Não, não estou brincando A gente resolve mesmo Esses produtos, olha Não é sério Não é? Não é a palavra correta, então Então a gente vai lá E a gente não vende nada Aquilo que não precisa A gente só trabalha com a pessoa Com as pessoas, com aquilo que precisa Preferência quando elas dão análise da terra para a gente Ah, não Aí que a gente vai para dentro Agora eu vou mostrar para vocês Do meu amigo Que comprou nosso produto Itaplicano Vocês vão ter ideia Na pimenta do reino Beleza Mas e no café erápico Branqueário É bom? No arara É bom? No catuai É bom? É o melhor que está tendo Vê o vídeo aí Que o rapaz vai mandar Ele mesmo Ele, tá? Não é eu que pedi para ele fazer Ele O livro espontou na vontade Gravou e mandou para mim Para que eu mostrasse para vocês O resultado na lavoura dele Como é que ele está saindo Como é que ele está maravilhado Aí mais Está divulgando para um monte de gente Lá em Minas Gerais Um monte de gente vai lá e não acredita No que está vendo Quer ver o resultado? Ah, obrigado a vocês Que ficaram até agora Ficam todos com Deus Com a paz do Senhor Jesus Se inscreve Dá aquele like Para fortalecimento do canal E se você quiser esses produtos Muitas pessoas falam assim Brancário Vou fazer um teste Eu não falo fazer um teste Você vai fazer um investimento Acredite O investimento Você vai economizar dinheiro Economizar tempo E o resultado da sua lavoura Vai ser surpreendente É economizar dinheiro Economizar dinheiro Porque eu falo o seguinte Onde você aduba 5 mil plantas de café hoje? Jogando um adubo de carga Em matéria orgânica Por 1.500 reais Por adubada Aonde? Lavoura aí Que você joga aí 17 sacos de adubo Né? De 50 quilos Quem joga 150 gramas De adubo por planta Sabe o que eu estou falando Só se vocês fazerem um cálculo Faz um cálculo Quanto custa um saco de adubo De 50 quilos E você que joga 150 gramas De adubo por planta Vem 5 mil plantas Quanto você gasta aqui E sem matéria orgânica Aqui com a matéria orgânica Fica por 1.500 reais 1.500 reais Acredite Vê o resultado E faz a comparação Para você ver Espero que vocês gostem Do vídeo de hoje A simplicidade Do mineiro falando Que Deus possa Abençoar ele Igual me deu Abençoando Abençoar você Espero que você goste Fiquem todos com Deus Com a palavra de Senhor Jesus Lembrando sempre Pouco com Deus é muito Muito sem Deus é nada Bora para o vídeo Sem conversa Para vocês verem o resultado lá E chama no zap Que a gente te atende Beleza? Pessoal Agora eu vou mostrar Os produtos aí Que eu comprei Para vocês verem Como é bom o resultado Entendeu? Da minha roça Está tão bonita Produto que não agride O meio ambiente Ó Prical Você aplica ele primeiro Com a terra molhada E depois você vem Com esse Fozlar Aqui Entendeu? Revix E micro Total normais Azadil E O poderoso Pantherfall Cliente satisfeito Super indico aí Que eu viajei longe Para ir buscar Tá? Andei Quase Mil e trezentos quilômetros Mas muito bom Estou muito satisfeito Valeu Braquiária Fica com Deus Uau Deixa eu Quero mostrar para vocês Que eu comprei Um Fusadu Na mão Do nosso amigo Braquiária Um abraço Para você Braquiária E vou Falar para vocês Não tem base O produto dele não Tem mais ou menos Mais um mês Que eu viajei E busquei Esses produtos Orgânicos Da mão De braquiária E bati aqui No meu café Aí eu vou mostrar Para vocês Como que está Esse café Agora Detalhe pessoal Eu viajei Seiscentos É Seiscentos E vinte Seiscentos E trinta Quilômetros Para ir E seiscentos E vinte Seiscentos e trinta Para voltar Mas eu vou te falar Vale a pena Eu andei Quase mil e trezentos Quilômetros Mas Vale a pena Demais Não tem base Não Olha aqui Para você ver Não tem base Seu braquiária Obrigado Cara Por Deus Colocar você Na minha Nos meus caminhos Entendeu Olha para você Ver Olha 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 como é que está Tem lógica Não O trem É bom Demais Demais Super indico Fica com Deus Braquiária Obrigado Mais uma vez É que um dia Eu estou voltando Para comprar mais Em nome de Jesus Olha a minha Pimenta do reino Pimenta do reino Ficava amarela Entendeu Não saia Olha como é que está Pondo folhinha nova Gente Olha De cacho Pensa bem Olha esse pé de café Aqui Para você ver Está igual um pé de alface Olha como é que está A minha roça Estava tudo amarelo Sem Isso aqui era um pezinho De café Que não saia Nem a pau Olha como é que o pé de café Está gente Presta bem atenção O que é Eu super indico Os produtos Do Braquiária Não tem lógica Não Eu vou mostrar Para vocês também E é tudo igual Olha só Soltando Folhinha nova Olha a copa Desse café Olha como é que está Botando copa Olha A lavoura está fechando E está geral Isso é porque está No tempo frio Gente Está no tempo frio Entendeu Olha Só para você ver Olha É igual o pé de alface Entendeu Não tem base Não O produto dele É bom demais Apliquei Eu comprei O kit completo Aplicar O turfa Aquele orgânico Vou te mostrar O pé de jabuticaba Que serve para planta Para tudo Esse pé de jabuticaba Estava encroado Olha como é que ele está De folhinha nova Hum Pé de limão Nossa Mas o pé de jabuticaba Me surpreendeu Olha como é que está Pando folhinha nova Olha para você ver Não tem lógica Não O produto é bom demais Eu super indico Entra em contato Com o Brachiar O canal dele No Youtube É lavouras de café Com o Brachiar Procura O cara Bom Que conhece De café Entendeu Simb蟹 Com o Brachiar Pobras de café